O mundo todo ficou contaminado, tudo que está em televisões e coisas tais é alguma bobagem vulgar e suja e você tenta seguir esse padrão. Não quer seguir o exemplo de Jesus? Não lhe permitirá? Não dará ouvidos a sua palavra? Não quer fazer estas coisas que são certas? Quantos aqui honestamente dirão que sabem que não tem o Espírito Santo? Olham para si no espelho e sabem que não tem. Sabem, eles simplesmente olham para sua própria vida e a maneira que agem, não porque você pertença à igreja. Eu pertenço à metodista, batista, presa, eu. Isso está bem. Não estou dizendo nada contra isso. Mas estou lhe perguntando. Você conhece a Cristo Jesus? Ele está vivendo em você? Se está, ele se identificará aí. Se está aí, ele com certeza se dará a conhecer. Você não pode ocultá-lo. Ele se sobressai. Ele se sabe. A CIDADE NO BRASIL